Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Walter Correia. Relativamente à coesão territorial, a definição está um pouco aquém da realidade para o Governo. Aconselho, efetivamente, até a ler em alguma bibliografia sobre o assunto, talvez começar por compreender que a coesão territorial significa as mesmas oportunidades para todos. Realmente eu defendo o Norte porque eu vivo no Norte e, obviamente, tenho noção da realidade que se vive lá. Relativamente aos volumosos investimentos que referi-o, queria falar aqui, por exemplo, nos volumosos investimentos da Sociedade de Desenvolvimento do Norte. E gostaria de o questionar sobre um desses investimentos. E por essa razão vamos até à Foz da Ribeira do Feial. Nós temos lá um volumoso investimento visitado por inúmeros atletas, turistas e população local. No entanto, é um local que neste momento está o abandono, encerrado, campos com ervas daninhas, em que as pessoas realmente chegam lá e até batem com a cara na porta. A minha pergunta é, de que servem os volumosos investimentos, se depois a má gestão leva ao encerramento dos mesmos e ao desemprego? Como é, por exemplo, o exemplo deste caso em específico, num concelho onde precisamos de tantos postos de trabalho e que neste momento cerca de uma dezena de pessoas foram para o desemprego? Não faz qualquer sentido continuar a negar as evidências que os concelhos do Norte estão realmente a ficar desertificados, estamos com problemas, temos falta de emprego. Não compreendo porque está-se a criar aqui uma guerra de que nós defendemos o Norte, vocês defendem o Norte. Não realmente é preciso criar medidas. Talvez devíamos nos concentrar em trabalhar em conjunto e não apontar, ah, este defende o Norte, aquele defende o Norte. E volto a reforçar, de nada servem os volumosos investimentos se não tiverem uma boa gestão. Obrigada.